Hoje, levar as duas para passear no Jardim Botânico, chique demais aqui. Beleza, Jardim Botânico de Curitiba, ai que flor maravilhosa, um pouquinho frio, chegando aqui na estufa para a gente visitar. Olha que flor mais linda, ai outra aqui. Vista da parte de cima aqui da estufa, todo o jardim, muito bonito. Tem gente que não respeita, ela joga copo de plástico aqui na cascata. Eu estou na Pindaíba. Dentro da estufa aqui do Jardim Botânico. Que bacana aqui dentro viu. Jardim de plantas nativas. Lantana. Bacana mesmo. Costela de Adão. Begonha. Plantinha. Quer que eu mostre para você qual é a Costela de Adão? Olha isso aqui, olha. Olha para cá. Costela de Adão de novo. Aqui é o Jardim das Sensações. Muito bonito. Muito bonito. Cento metros de passeio. Muito bacana. Muito bacana. Cheio de plantas. Nomes. Cada uma com os nomes. Identificação. Embraile. Muito legal. Bacana mesmo. Boa fotógrafa. Obrigada. 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 O que? A hora que ela sair eu vou contar. Vai quem? Obrigada. Vai quem? Passamos ali o museu do criador aqui do Jardim. Parte do Jardim. Bacana lá dentro. E essa vista maravilhosa aqui. Finalizando o passeio do parque aqui no Bistrô. Curitiba. Muito chique aqui, viu? Cheio hoje. Ó. A feijoada nota 10. Nota 10 aqui no Mercado Central. Mercado Municipal, né? Muito bom. Muito bom. Partemos a feijoada nota 10 aqui no Mercado. E isso aqui é a vista. Pra alimentação no fundo. É a vista do Mercado. Ainda. 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 Coração e aosaicos. O que é isso?